Se não é mandar desanda, tacando fogo em sampa Contratando pro meu bonde só as particular Verificada a conta, então desce de costa Uma noite satisfatória eu vou proporcionar É modelo durante o dia e a noite também E o caco já deu papo, o cachê é dobrado Bolsa de lado com brilhante Louisville Balmain Chegou recente de Dubai com intercâmbio pago Foi uma terça de vitrine que nós tombou Antes do prato principal, nós foi no parque seis Na marginal acelerando no flu do amor Da bala lobby que deixou o clima diferente Vem mais pra frente, vem mais à vontade After começa o sexo na hidromassagem Nós só mantém e dá cheque mate Ela não esconde me olhando com maldade Se não é mandar desanda, tacando fogo em sampa Contratando pro meu bonde só as particular Verificada consta, então desce de costa Uma noite satisfatória eu vou proporcionar Se nós mandar desanda, tacando fogo em samba Contratando pro meu bonde só de particular Verificada consta, então desce de costa Uma noite satisfatória eu vou proporcionar Se quer dinheiro, então não se acanha Se solta e se exibe, mostra o quanto tu é piranha É, nós te conhece e sabe bem sua fama No piques ou no cash, é um flash, tá na cama Não vem pagar de santa, te levo pra jantar Pra depois você ser minha janta Com fome da sua raba, bondidos amassam a placa por onde nós andamos Fazendo estragos, nesses comédia olho gordo sufocado Eu já tô ligado, nós é vacinado Contra a armadilha de quem quer me ver atrasado Então acende o baseado, fogo no ponteiro Elas querem brigar pra ver quem vai soltar pra mim primeiro 4M na pista segue a vida sem receio Conhecendo todo dia um novo pariseio Sem preconceito de mente Sabe respeitar, guia pós de Cayenne Quero vir pegar no porta caixa da frente Bilhões de cacá Imaginei na minha conta uma porção de flu Pra elas formar, curte o bululu Quer papo de transar no motel amor Te arrastei pra lá, baguncei todas na cama Como é que eu ganhei na loteria Vai jogar cabelo e depois tu tira a calcinha Incomodado que se mude, acenda a bomba Enquanto isso, nós desfila de navona Nós sumutua com as mocinha Aonde passa, nego quer tirar fotinha Mas é artista, protagonista, fama Aonde inveja, chora até falar que ama Nós 4M, nós 4M, nós 4M Nós 4M, nós 4M, ela mandando nas madrugas da Paulista Duta atrás, duta atrás, duta atrás Duta atrás das taças Assina a corrente, no pingente, na fumaça Veio os preto rico, eles acham a ameaça Veio as puta rica, a vara já comi de graça Pra invés de achar, nós não abraça Vacilação, que quer colar, visitando as paradas O cifrão, o pretão, tá com o manto do timão De Nike, de mole, camisa na seleção Não posa no Zorro, sangue bom Das noites de São Paulo, nós que dá a direção Camina é bandida, tem maras na lista Que só dá pra artista A pampa, botando fogo e sampa Sabe trap lá, do jeito jeito que a puta desanda O DJ, o areia, tá no beat Ligou o Guilherme, bota fogo na suíte O outro hit, assinado, doutrinado O cachorro tá ligado, 4M declarado Botou no fogo e sampa Essas puta falam até que amam Um bilhão, prêmio e as puta do Maroni Escondendo o silicone com a minha tome Vaporizo o ar com a fumaça desse cone Tá aqui em baratela e tô aqui em baros fones Cuidado tudo que sobe sem que o dia cai Pros invejosos de plantão só tô mandando bai Elas tem lipo, fuma, beck, luta, maitai Essa daqui quando soltar vai explodir no pão Quem nascer ou balmei vai beber, escolhe Gata só registra bem lá no seu story Nós já botamos fogo em sampa As bebê tá tonta E os pretos que tá no recolhe Esse cara tu sabe viver Contratando por um bote só particular Verificando a costa Ficou pesado Verificando a costa Então desce de costa Uma noite satisfatória Eu vou proporcionar Tchau 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 Tchau